O deputado Mauro Rubem realizou uma audiência pública para debater a mobilidade e o trânsito com o tema Como Garantir a Vida e a Sustentabilidade. O evento faz parte da abertura da Semana Nacional de Trânsito, que vai do dia 18 a 25 de setembro. Segundo o deputado, a audiência visa colaborar com os esforços para a construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis. A Semana Nacional de Trânsito é uma ação que já acontece nacionalmente. Nós temos agora de 2021 a 2030 a década para redução de mortes violentas no trânsito pela ONU e Goiânia, que é o caso mais específico da nossa região metropolitana. Nós tivemos aí 193 pessoas que morreram no trânsito no ano passado. E o objetivo é fazer medidas como já em outras capitais fizeram, especialmente, vamos ver a experiência aqui de Fortaleza, que conseguiu reduzir drasticamente as mortes no trânsito com intervenções importantes, seguindo as orientações, inclusive, de que a gente tem visto. Nós vamos ouvir aqui também a Secretaria Municipal de Saúde e também a Secretaria Estadual, mostrando que é necessário tomar essas medidas. E, sobretudo, esperamos que a Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado, cumpra um plano de mobilidade onde a vida, como está na campanha nacional de trânsito desse ano, que no trânsito escolha a vida e a vida tem que estar em primeiro lugar. O encontro também contou com diversos órgãos de trânsito para debater o assunto. Nós achamos que esse é o caminho melhor, que é fazer o que outras cidades já fizeram, tomar medidas simples, que são, nós vamos ver agora mesmo a experiência de Fortaleza, medidas simples que salvaram centenas de vidas, ou seja, quase 200 pessoas morreram no trânsito em Goiânia. No ano passado, isso é uma tragédia. Legenda Adriana Zanotto